Você sabe o que é o campo Código de Benefício Fiscal? Eu sou a Jennifer, analista de suporte técnico da empresa NS Tecnologia e hoje eu vou te falar um pouquinho desse campo. Conforme nota técnica divulgada pela Cefaz nº 2016.002, foi apresentado o campo Código de Benefício Fiscal, que tem como identificação a TAG CBNF. Essa TAG deve ser preenchida em notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de consumidor eletrônico do estado do Paraná, ficando isentas dessa obrigação somente empresas do regime simples nacional. No entanto, para o preenchimento deste campo, não possuía orientações na ANT. Portanto, cada Cefaz de cada UF pôde tomar suas devidas decisões quanto ao preenchimento, assim estabelecendo prazos e códigos da obrigatoriedade como quisesse. Visto isso, para o preenchimento do campo CBNF, o emitente deverá consultar uma tabela onde o portal SPED Paraná disponibilizou. A tabela é identificada como 5.2, Tabela de Informações Adicionais da Apuração Valores Declaratórios. O código deve ser preenchido conforme a estrutura que a tabela divulgou. Essa obrigatoriedade veio através da norma de procedimento fiscal nº 53, que foi divulgada no dia 12 de julho de 2018, onde a obrigatoriedade para o preenchimento desses campos nas emissões de NFE era no dia 3 de setembro de 2018 e NFCE no dia 5 de novembro de 2018. No dia 13 de agosto de 2018, foi divulgada a norma de procedimento fiscal nº 60, onde o prazo da obrigatoriedade do preenchimento desse campo de NFE passou a ser no mesmo dia da obrigatoriedade do campo de NFCE. As datas atualizadas para a obrigatoriedade do preenchimento desse campo passaram a ser para NFE e NFCE no dia 5 de novembro. Por enquanto, essa obrigatoriedade do preenchimento desse campo da TAG CBNF é somente no estado do Paraná. As outras UEFs ainda não aderiram ao preenchimento desse campo. Até a próxima dica!